O momento olímpico mais marcante foi quando nós fizemos a final de uma Olimpíada em Atlanta, que era o sonho. Qual é o sonho de todo atleta? É ter uma medalha olímpica. Primeiro é participar de uma Olimpíada, depois é ganhar uma medalha. Aos 45 do segundo tempo, eu já com um filho de cinco meses, disputando uma final olímpica dentro dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, conseguimos uma medalha de prata, que para mim, como se fosse ouro. Então, eu acho que o momento mais marcante para mim foi quando eu consegui terminar minha carreira, meu último jogo, minha última Olimpíada, ganhando uma medalha. A minha primeira Olimpíada foi em Atlanta, em 96, mas o meu grande momento olímpico foi em 2004, em Atenas. E numa Olimpíada que eu jamais esperava que pudesse ser daquele jeito. Sempre foi meu grande sonho, naturalmente, como atleta. E dois meses antes, o meu pai teve um infarto importante e quase foi embora. Então, de repente, a Olimpíada, que era daquele tamanho enorme, ficou desse tamaninho. Eu só pensava na recuperação do meu pai, que acabou se recuperando, conseguiu ir para a Olimpíada assistir. O meu grande momento, assim, na minha vida, foi o jantar depois daquele dia de competição. Eu tinha uma medalha, né? A gente tinha... Fui com a minha família comemorar a medalha de bronze conquistada naquela competição, mas que não chegava aos pés daquele momento. O meu pai viu, a família toda ali. Então, foi... Foi o grande momento da minha vida. Foi o grande momento da minha vida.